Polícia Civil do Estado da Paraíba, representada pela seccional de Esperança e com suas delegacias locais, deram cumprimento no início da tarde de hoje a três mandatos de busca e apreensão domiciliar e um cumprimento em um mandato de prisão preventiva e desfavou de um investigado identificado pelo apelido de Léo, que reside aqui na cidade de Esperança. Esse grupo está diretamente envolvido em vários assaltos de grande porte aqui na região do Brejo, inclusive durante a ação esses indivíduos utilizam de explosivos. Esse indivíduo foi devidamente identificado em um inquérito policial nosso, que gerou uma representação policial e consequentemente foi dado cumprimento a esse mandato de prisão em seu desfavor, que hoje ele já se encontra recolhido numa unidade prisional à disposição da justiça e mais um mandato de prisão em seu desfavor. Durante as buscas, aprendemos um drone em seu poder, inclusive vários cartões de crédito e também sapatos que foram utilizados durante a ação criminosa. Música 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 Música